Todo cristão precisa aprender mais da Bíblia e da Palavra de Deus. Pensando nisso, nós preparamos para você um curso de web, de imersão bíblica, onde você vai aprender mais da Bíblia e aprender mais do Deus da Bíblia. Nesse primeiro módulo, eu vou estudar com você a história dos quatro patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E através da história deles, do exemplo deles, do relacionamento deles com Deus, você vai estar aprendendo mais da Palavra de Deus e aprendendo mais da Bíblia. Não perca essa oportunidade de se aprofundar, de imergir na Palavra de Deus. Ficou interessado? Já acessa e já comece a assistir as suas aulas. Você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, ou que você puder. Através do seu tablet, através do seu notebook, ou mesmo através do seu celular. O importante é você aprender mais da Bíblia. Go Deeper, vá mais fundo e aprenda mais da Palavra de Deus.